Olá, o meu nome é Tânia e seja bem-vindo a mais um Workshop de Mãos à Obra da Leroy Merlin. Hoje temos connosco a Raquel Garcia da Mesc, que nos vai ajudar a fazer o efeito de EKP nas nossas peças decorativas. Hoje vens-nos mostrar o efeito de EKP. Mas eu primeiro quero saber, Raquel, o que é que é o efeito de EKP? Então, basicamente o efeito de EKP é um efeito de desgaste nas partes de maior relevo das peças. Geralmente este efeito é feito com lixas, o que faz muito pó. E hoje a técnica que vimos aqui ensinar, não vamos usar lixas, portanto não vamos fazer pó nenhum. Fantástico, portanto vamos poder decorar as nossas peças e manter a nossa casa limpa. Exatamente. Perfeito. Raquel, o que é que eu preciso para começar? Então, para começar vamos pegar uma moldura igual a esta, mas que ainda não está pintada, que temos aqui, que vai ser a nossa base. E a primeira coisa que temos que fazer é aplicar cera para selar as partes que nós queremos que fique o dourado à amostra. E agora, como é que eu aplico aqui a cera? Então, agora basicamente tiras um bocadinho de cera com o pano. Pode ser assim? Sim. E espalhas bem no pano, que é para ficar homogéneo, que é para depois quando formos aplicar na nossa moldura... Portanto, ficar assim mais ou menos. Agora sim, agora espalha, assim, posso para-te mostrar? Que isto vai evitar, pegamos assim, ok? E isto vai evitar que depois fiquem bocados de cera muito grandes nestas partes de relevo da moldura. E basicamente pegamos nisto e passamos assim nestas partes de maior relevo e aqui nas arestas. Só mesmo na parte de maior relevo? Sim, exatamente. Então, a seguir, vamos passar à pintura. Neste caso, temos uma tinta chalky paint. As tintas chalky paint são tintas super versáteis à base de água e de giz e por isso é que nós vamos conseguir fazer este efeito sem usar as lixas. Porque como têm uma base de água, nós vamos, no fundo, limpar o excesso da tinta nas partes de maior relevo da peça. Vamos usar este pincel que tem assim este bico, porque exatamente como temos uma moldura trabalhada, temos que conseguir chegar a todos estes buraquinhos do relevo. Ok. Portanto, não é assim. Em vez de pintar assim, geralmente posso, só para te mostrar, em vez de pintarmos, como geralmente pintamos uma superfície lisa, que é assim, não é? É a nossa tendência logo. Neste caso, exatamente, vamos pintar assim, que é para conseguirmos chegar a todos os buraquinhos e assim também conseguimos evitar que fique excesso de tinta nestes buraquinhos dos relevos. Pronto, agora teríamos de deixar secar, não é? Exatamente. E depois? E depois dar uma segunda de mão, que era para termos a certeza que o branco ficava mais evidenciado. Vamos pôr esta aqui de lado a secar, nós já temos uma aqui também, que já está pintada e que também levou cera. Esta já tem duas de mão e agora aqui vamos exemplificar então como é que se faz o efeito de AKP sem sujar. Sem puxar de lixa, sem nada, muito bem. Exatamente. Então ensina-nos lá os truques todos. Então, agora vamos usar um pano de microfibras também, como usámos inicialmente para aplicar a cera, mas a particularidade é que este pano está úmido. Basta estar úmido, não é preciso estar molhado, porque se escorrer água vai sair mesmo a tinta. Portanto, só um e descorrer bem o pano e depois chegamos aqui e não é preciso fazer muita força, é só, vamos começar aqui a passar na nossa peça. Começa a vir ali um bocadinho. Exatamente. Pronto. Que giro! E vamos fazendo assim na parte toda do relevo e o sítio onde aplicamos a cera começa a voltar ao dourado. Portanto, a cera o que nos ajuda é que a peça não absorva a tinta para podermos fazer este efeito. Exatamente, para ser mais fácil fazer este efeito. Agora, basicamente, é deixar isto secar, que é para não aplicarmos depois a cera final por cima enquanto está úmido. Portanto, deixamos de secar mais ou menos quanto tempo. Aqui neste caso, isto iria secar rápido, isto tem meia hora, no máximo, o óbvio bem seco. Tintas Shalkey Paint têm sempre que ser seladas no final do trabalho, ou com cera ou com verniz. No caso, a cera é mais para móveis interiores, por exemplo, móveis que estejam, por exemplo, expostos diretamente ao sol, ou que estejam em sítios com muita umidade, ou que estejam no exterior, convém sempre usarmos verniz. Que é mais resistente. Exatamente, mais resistente. Aqui, como é uma moldura, basta usarmos a cera. Portanto, vamos deixar agora esta a secar e vamos usar a primeira peça que tínhamos mostrado, que já estava finalizada, para aplicar a cera. Qual é que é a diferença da aplicação da cera agora, para a aplicação da cera que fizemos inicialmente? Aqui é para selar a tinta toda, portanto, vamos pôr cera na peça toda e desta vez, em vez de usarmos o pano, vamos usar um pincel também com a ponta em dicte. Exatamente. E pronto. E aplico da mesma forma que a tinta? Exatamente. Assim, batidinhas. Na verdade, até nem demora assim tanto tempo a ficarmos com uma peça com efeito dicapá para ir lá em casa. A cera, inicialmente, nós vamos notar que pode escurecer um bocadinho a tinta e vai parecer que temos uma peça um bocadinho gordurosa. Depois vai demorar uns dias até sair aquele efeito gorduroso. Se for um móvel grande em que é suposto apoiarmos coisas em cima, convém não apoiar logo. E já está. Raquel, passei na prova. Passaste na prova. Boa. Está feito super fácil e dá logo um aspecto completamente diferente. Aprendi imenso aqui neste workshop. Muito obrigada. Boa. Obrigada. A todas as pessoas que estiveram a assistir, muito obrigada. Já sabem, todos os produtos que utilizámos neste workshop podem encontrar nas nossas lojas Leroy Merlin e também em leroymerlin.pt. Agora é só colocar. Mãos à obra. Até à próxima. Mãos à obra.